Um clássico que foi cercado de muita baixaria e Galo e Cruzeiro finalmente decidem amanhã quem vai para a final do Campeonato Mineiro. E aproveitando que só vamos ter outros jogos, Atlético e Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, é bom repensar essa história de independência, de 10% de torcida, de tudo isto negativo que está cercando este grande jogo. Os clubes deveriam calçar as sandálias da humildade e repensarem tudo isso, o prejuízo que estão levando e como estão sendo mal vistos pela mídia brasileira e pelos torcedores do futebol. O técnico do Atlético, o técnico do Cruzeiro, os dois querem o Mineirão, os jogadores querem o Mineirão. O bom senso pede que os clássicos sejam no Mineirão, não apenas com 10% da torcida, mas com torcida dividida, como funcionou e bem durante quase 50 anos na história do Mineirão. O Mineirão tem uma característica única entre os estádios brasileiros. Há duas avenidas que não se cruzam, a Catalão e Antônio Carlos. E não fica muito difícil porque o estádio tem espaço para abrigar as duas torcidas. É para ser pensado, é para o futebol mineiro ganhar o respeito que havia antes no cenário esportivo brasileiro. Um grande abraço, um grande jogo para todos nós. É isso.